Meto quer, meto quer, meto quer Meto quer, meto quer, meto quer, meto quer, meto quer Tá, é pra botar ela pra rebolar a raba, né? Toda vez quando eu passo, ela joga na minha cara Entre todas as amigas, ela é a mais safada Ela desce rebolando, massacrando com essa raba Essa mina é braba, essa é escolagem Menina, danada, só joga na cara Menina, danada, só joga na cara Sente a pegada desse som, te olhando aqui do alto O visual tá muito bom, tu tá sensualizando o geral querendo você Me pergunto se tu quer alguém também pra se envolver Quando sobe esse vestido eu não paro de olhar Só fico observando o que tu fez com esse lugar O clima tá mais quente, tu pode sentir no ar Geral na melhor onda, ninguém para de dançar Tu sabe o esquema, nós não passa problema Heavy baile tá na casa preparado pro tema Tu quer dançar, tu quer fumar, tu quer transar, tu quer sorrir Tu veio pro lugar certo, o heavy baile é isso aqui Vem, 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 De beat bolado, chelinho não manda recado O DJ tá, já trouxe o Jack pra nós ficar chapado Sabrina me disse que tá soltinha na pista Ligo o shake, eu negueba Que esses melazem sãozica Os moleque que quebra Que mostra de verdade Heavy, baile é mavia Caralho, vou ficar suado Menina, dá nada Só joga na cara Menina, dá nada Só joga na cara Sente a pegada desse som Te olhando aqui do alto, o visual tá muito bom Tudo sensualizando, geral querendo você Me pergunto se tu quer alguém também pra se envolver Quando sobe esse vestido é um arro de olhar Só fico observando o que tu fez com esse lugar O clima tá mais quente, tu pode sentir no ar Geral na melhor onda, ninguém para de dançar Joga novinha, dá nada Só joga muito na cara Vem menina, dá nada Só joga na cara Eu disse menina, vai dar nada Vem só jogar onde na cara Vem, 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 Obrigado.